Uma de vocês já sofreu violência? Sim, sim. O que é violência para você? Ah, não bate, não bate. Fisicamente, mas o que você faz é uma violência. Uma relação das mulheres é uma violência de alguma forma. Ou nos relacionamentos, ou dentro de casa. A violência doméstica está acertada pelo medo. Pelo silenciamento, porque a gente não fala. O silenciamento é uma constante. Quando a gente fala de silenciamento, é diferente do silêncio. O silêncio é a opção. Mas o silenciamento é quando alguém te impõe isso. O mais complicado, eu acredito que é entender as opressões que a gente sofre por ser mulher. A maior violência para mim, de todas, é a mulher não ter escolha sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre o seu conhecimento, o que ela quer estudar. Muito hoje, da violência doméstica, é porque as mulheres têm medo de sair dessa violência e não conseguir alguém que acolhe elas. Porque mesmo a violência é uma atenção diferente do desprezo. Eu só me sentia a vontade de conversar com outras mulheres. E só me sentia a vontade de conversar com outras mulheres que eu sabia que não iriam julgar a minha atitude de ainda estar comigo. E só me sentia a vontade de conversar com outras mulheres. Quero contribuir nos debates.